Educação Inovadora, Learning World, em associação com WISE, uma iniciativa da Fundação do Catar. Quem decide o que é ensinado nas escolas? Que quantidade de ciência? Qual deve ser o programa artístico? Quantas línguas e quais? Quantas horas de educação física? E quanto à religião e moral e à informática? Quando se trata de conceber o programa curricular perfeito, não há certezas. Não existem certezas mesmo quando os governos estabelecem um programa curricular fixo para ser ensinado em todas as escolas de todos os países. O que deve fazer parte do programa exatamente? Vemos o debate sobre o assunto em Inglaterra. Cambridge é a sinónimo de aprendizagem, uma cidade que acolhe uma das cinco melhores universidades do mundo. No entanto, os rankings do PISA demonstram que Inglaterra está a ficar para trás. O governo está a reformular o programa curricular nacional, mas a revisão está a causar alguma preocupação nas escolas. O novo programa para alunos dos 5 aos 14 anos, a ser implementado até ao outono de 2014, dá ênfase à aprendizagem mecânica e exige mais numa idade mais jovem. O grave problema é que o conhecimento é visto como sendo algo passivo, como se as crianças pudessem ser preenchidas com este conhecimento, num certo sentido. Em vez de serem ativas, concretas e experimentais, que é a forma como o conhecimento é adquirido hoje em dia. Um conhecimento com uma compreensão em profundidade e a ideia de motivação relacionada com este conhecimento. No âmbito das reformas, que afetam apenas a Inglaterra e não o resto do Reino Unido, as calculadoras passam para segundo plano até aos últimos anos do ensino básico. As crianças devem estudar duas peças de Shakespeare até aos 14 anos. E para acompanharem a era digital, aprendem programação. É preciso haver um equilíbrio entre o desenvolvimento cognitivo das crianças, o que sabem, compreendem e conseguem fazer, e o desenvolvimento afetivo das crianças, o seu bem-estar, o seu comportamento e a sua integração social. Algumas escolas de pensamento dizem que devemos priorizar um em relação ao outro, o que é um falso debate. Os melhores países do mundo asseguram um equilíbrio entre os dois. Garantimos a mesma coisa neste programa. A professora Trisha Kelleheri é a diretora de uma das principais escolas de Inglaterra. Acredita que o ex-ministro da Educação, Michael Gove, que incentivou a revisão, está errado e critica a mão pesada do governo na educação das crianças. Nunca passei por um momento como este em que sinto que o ensino é uma bola de futebol entre diferentes partidos políticos. Nunca passei por um momento em que a opinião profissional dos professores foi tão ignorada por um ministro da Educação que tem incentivado as reformas de forma unilateral porque acredita que estão corretas. Será que o novo programa curricular consegue combinar altos níveis de conhecimento com a criatividade? O governo certamente pensa que sim, mas esse trabalho recai sobre os professores que tiveram pouco a dizer sobre o assunto. Criar um programa curricular correto é extremamente importante, mas decidir o que deve ser incluído é difícil. Para termos um ponto de vista especializado, conversámos com dois especialistas da Unesco em Genebra, na Suíça. O IBE em Genebra é o local onde são desenvolvidos todos os programas escolares de todos os países do mundo. Dá conselhos estratégicos e apoio técnico aos países que pretendem inovar o programa curricular nacional. Tem vindo a recolher livros escolares de todo o mundo há quase um século, mas o foco não é exclusivamente sobre o passado, preocupa-se com os modelos educativos presentes e futuros. No IBE não falamos sobre um programa ideal. Defendemos que diferentes programas podem ser eficazes em diferentes contextos, de acordo com as prioridades nacionais e as aspirações nacionais, assim como com a definição nacional do ensino. Os programas curriculares têm de interligar o conteúdo, o que se quer ensinar, com as necessidades e motivações dos alunos, e isso implica repensar os conteúdos, que estão muito mais direcionados para as necessidades e expectativas dos alunos. Quando falamos de programas curriculares, falamos sobre professores e pouco sobre o papel principal dos alunos. Hoje, quando falamos sobre ensino e reformas curriculares, queremos dizer que os alunos devem ter o papel principal no processo educativo. O processo educativo tem como objetivo ajudar os alunos a perceber o que estão a aprender, para que possam aplicar os conhecimentos mais tarde. Levamos em consideração as tendências mundiais e os estudos internacionais. Comparámonos com outros países, o que pode ser um pouco simplista, porque tendemos a esquecer o contexto. Nos últimos anos, a Finlândia tem sido sempre citada como tendo um sistema de ensino muito eficiente. Sempre com pontuações superiores nos estudos do PISA, mas há que considerar o contexto do país. Se transferirmos o sistema finlandês para a Itália, não há certezas de que funcione. E talvez nem sequer funcionasse. Quando se trata de desenvolver e inovar o programa curricular do futuro, uma das prioridades é ter em consideração o contexto local, cultural e global. Talvez dar mais liberdade aos professores e aos alunos para criarem o seu próprio programa escolar possa dar melhores resultados. Afinal, todas as escolas são diferentes. Mas o que é que isto significa na prática? Vemos como uma escola em Itália o decidiu fazer e como outras seguem o seu exemplo. No sul de Itália, uma escola secundária pioneira, em Brindisi, deu início a um projeto para revolucionar o programa escolar. Assim que se entra numa sala de aula do Instituto de Majorana, nota-se que o ambiente educativo é diferente. Os alunos circulam livremente pela sala e pelos diferentes grupos de trabalho em cadeiras com rodas. A escola também está a testar um novo calendário no qual uma determinada matéria é estudada num certo período de tempo e não ao longo do ano. Os alunos usam tablets e computadores em vez de livros de exercícios normais. Este é um livro feito por nós. É especial porque é interativo. Desta forma também podemos inserir imagens. Ficheiros multimédia. Podem ser publicados nas nossas plataformas ou nas da escola. Desde 2009, que o Instituto de Majorana rejeitou um modelo curricular nacional tradicional projetado para todos os alunos. Os professores e os alunos escrevem e produzem os próprios livros a baixo custo. No início, fizeram os livros apenas em papel no centro de impressão da escola. Agora também têm e-books. Parte do dinheiro guardado foi investido em equipamento high-tech como computadores ou tablets. Assina-se o projeto Book in Progress que prevê a produção de conteúdos feitos diretamente pelos professores, também com a ajuda e participação dos alunos. Em quatro anos, criou-se uma rede que inclui 200 escolas e mais de 1.200 professores que colaboram para criar os conteúdos. Do sul até ao norte, a rede Book in Progress está a aumentar o seu alcance. Os professores desta escola primária em Turim trocaram ideias através do Skype com um dos seus homólogos em Majorana para melhorar a biblioteca digital do sistema Book in Progress. O trabalho está bem encaminhado para ser desenvolvido nas escolas primárias e secundárias de toda a Itália. Estamos divididos em departamentos. Estes departamentos discutem em profundidade todas as ideias, todas as análises possíveis ou alterações a serem feitas nos vários livros. O sucesso da rede Book in Progress tem sido possível graças à autonomia adquirida pelas escolas após a aprovação de uma lei no final dos anos 90. Hoje, existem apenas orientações nacionais criadas por equipas de professores e especialistas, dentro das quais as escolas criam e desenvolvem os seus próprios programas educativos. O sistema substituiu um programa nacional rígido estabelecido durante a era de Mussolini. Em Itália, o programa escolar tradicional já não existe. Podemos dizer que no início de 2000 tivemos a primeira verdadeira revolução desde 1923. Para saber mais sobre este assunto, pode visitar as nossas páginas nas redes sociais e, por que não, partilhar as suas opiniões. É tudo por esta semana. Até breve. Good bye. Learning World Em associação com o WISE Uma iniciativa da Fundação do Qatar